Bom dia a todos, eu me chamo Liana, sou daqui da Paróquia Santa Terezinha, da Juventude Alfa, e estou aqui hoje para esclarecer algumas coisas referente às pastorais sociais na nossa comunidade. Eu, juntamente com a Mariana, da Juventude Alfa, ficamos responsáveis por nos manter em comunicação com os coordenadores dessas pastorais sociais. Mas por que isso? Para dar continuidade ao trabalho já feito. Nesse tempo de pandemia, nós entendemos que muitas pessoas são um grupo de risco e por isso não podem sair de casa, não podem dar continuidade ao trabalho. Então nós nos oferecemos para continuar esse trabalho, claro, de forma cuidadosa, tomando os devidos cuidados, mas para que ele não pare, porque ele é muito importante para a nossa comunidade. Quais são as nossas pastorais? Pastoral da Sobriedade, Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança, Pastoral do Idoso, Obra do Berço e Movimento dos Vicentinos. E como que esse trabalho está sendo feito? Nós entramos em contato com os coordenadores dessas pastorais para nos planejarmos, vermos o que podemos fazer para que essas pessoas e famílias continuem sendo assistidas através dos benefícios que as pastorais, movimentos e grupos trazem à nossa comunidade. No Movimento dos Vicentinos, a gente arrecadou, montou e distribuiu os sacolões. Foi um trabalho de arrecadação de uma semana, onde a comunidade se mostrou solidária, esteve junto conosco e nos ajudou muito. A montagem foi feita pelos responsáveis do Movimento dos Vicentinos e a distribuição foi feita por alguns jovens aqui no nosso território paroquial. Para além disso, nós fomos à comunidade Rio Preto para identificar qual é a necessidade da comunidade, se existe essa necessidade e nos planejarmos, continuarmos planejando, para ver o que podemos fazer diante dessa pandemia, principalmente. Com a obra do Berço, a gente distribuiu alguns kits de recém-nascido que foram montados também pelos responsáveis. Em relação ao pastoral do idoso, nós ainda estamos nos planejando para ver qual trabalho a gente vai poder fazer, visto que a gente precisa tomar os devidos cuidados e idosos são um grupo de risco. Em relação ao pastoral da saúde da criança, a gente também está se planejando. Em relação ao pastoral da sobriedade, nós tentamos um contato e o trabalho deles está sendo feito e nós não podemos fazer muita coisa, né? Porque tem a questão do sigilo e tudo mais, então a gente se colocou à disposição para o que fosse necessário. Então, esse trabalho está sendo feito, eles criaram a metodologia deles e não tem nada parado, né? Isso é importante ressaltar. Então, nós agradecemos a toda a comunidade, porque sozinhos a gente não conseguiria, principalmente em relação à arrecadação dos alimentos. Nós vamos procurar colocar vídeos e fotos para que vocês possam estar em contato com a gente também, vendo e rezando constantemente por nosso trabalho e fazendo a parte de cada um também, que foi o que já foi feito, né? Na verdade, nesse mês. E continuar fazendo, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, onde as situações, elas se tornam mais intensas. Nós agradecemos a toda a comunidade e qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, comigo ou com a Mariana. E podem entrar em contato também, caso queiram ajudar com alguma doação, a secretaria está aberta. E muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo a toda a comunidade da nossa paróquia Santa Terezinha. Fiquem com Deus.